Adriana Marques, boa noite pra você e pra todos que estão nos assistindo. Vamos falar de uma obra que está paralisada aqui no sul do estado, está gerando muita polêmica e reclamação. Confira na reportagem. Na ES482, que liga Cachoeiro ao extremo sul do estado, homens e máquinas sinalizam a realização da obra de ampliação da pista, que está em fase de terraplanagem e pavimentação. No trevo de acesso a castelo, um viaduto já está pronto. Segundo o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, o engenheiro Fábio Long, será construído um outro viaduto na altura de Morro Grande, com previsão de início da obra para o mês de outubro. O prazo para entrega da ampliação da ES482 é de 900 dias. A obra hoje encontra-se com serviços de execução de terraplanagem e pavimentação. Em alguns segmentos, o asfalto já está sendo, inclusive, colocado. O viaduto de Castelo encontra-se concluído e está para iniciar, agora, nesse mês de outubro, o início do viaduto do Morro Grande. A Excelsa fez a relocação dos postes que impediam a execução desse viaduto. Então, agora, dentro desse mês de outubro, se dará início a execução do viaduto de Morro Grande. Enquanto isso, outras obras consideradas essenciais, como a Rodovia do Contorno do Distrito de Itaoca, não saem do papel. Quem mora no Distrito das Pedras reclama de problemas antigos, do descaso dos órgãos competentes e de antigas promessas não cumpridas. Nós estamos esperando muito tempo. Todo mundo fala, mas não... só promete, mas não cumpre. Enquanto isso, vocês vão vivendo medo, né? Vão, muito medo. Pedra, carro passando, pedra caindo na cabeça das pessoas. Desce carro correndo, desce moto correndo. Entende? Se as pessoas não saírem fora, a gente arriscar, a gente ir até morrer. Entende? E então, vai, estão falando que tira o carro pesado, tira a estrada daqui, mas não está tirando nada. Bom, e durante esse período de 900 dias para a obra ser concluída, a dica é que os motoristas redobrem a atenção ao passar por esse trecho da estrada.